Senhoras e senhores, um dos jogos que eu mais esperava esse ano, Space Marine 2, Space Marine 2, de Warhammer 4000, eu acho que é 4000 que fala, Warhammer 40.000, só assim, mas de tudo, tá? Pra ti, você manja Warhammer? Cara, eu joguei muitos jogos de Warhammer na minha vida, mas eu não manjo, a história é extremamente complexa, tem muitos altos e baixos, mas esse jogo é um dos que eu mais estava esperando esse ano. Eu amo Gears of War, né, e ele tem uma baita inspiração em Gears ali no seu formato, mas com, obviamente, toda a diferença e temática de Warhammer que, mano, quem gosta é apaixonado, né? E eu gosto muito, mas conheço muito pouco perto do que tem, e eu conheço bem, tá, manos? Enfim, vamos parar de falar, vamos jogar, só agradecer aqui a Fox pelo envio do game em antecipado, o jogo está com textos em português, com legendas, vou deixar no tamanho padrão, se eu achar que está pequeno a gente aumenta, e eu espero que vocês gostem, é... cara, eu vou deixar fraquinho, porque tem um pessoal que gosta de desfoque por causa de tontura, né? Enfim, espero que vocês gostem aí do jogo, a gente vai jogar, a princípio, na dificuldade normal, ele é um jogo pra você jogar em galera, né, com seus amigos, mas eu vou jogar no normal, porque eu vou jogar solo, vou tentar zerar a campanha aqui com vocês em live, pra depois a gente encarar o conteúdo do endgame, quem sabe com o Lucky, o Lucky Salamander, né, gosta muito, tá jogando também, enfim. No 41º milênio, a humanidade está à beira da aniquilação, o império da humanidade abrange toda a galáxia, mas está cercado por todos os lados por xenos, rostizos e ameaçado internamente por traidores e hereges. Em uma era de guerra constante, uma novidade das trevas, a iluminação foi seplantada pela superstição, a retórica e a oração cega, viver nesses tempos é ser um entre bilhões, existindo num regime mais cruel e sanguinário que se possa imaginar. Os mais poderosos e temidos defensores do império são os Space Marines, guerreiros super-humanos criados por bioengenharia, eles são o último baixão da humanidade contra o terror, não há tempo para paz. Sem trégua, sem perdão, meu peru na sua mão. Vambora, desculpa, eu tenho essa falha de caráter, é rápido, é automático, eu não penso. Na escuridão opressora do futuro distrante, só existe a guerra. Cada cu me pegou um pouco. Chega, chega de quinta série. Chega, 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 Tchau, tchau. 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 a missão. Ué? Com o inimigo incapacitado, pressionei para realizar a finalização e restaurar um pouco de armadura. Pô, machuquei demais só nessa, né? A sensibilidade do mouse está muito alta, né? O jogo no controle deve ser uma delícia também, né? Ah, curei, pô. Ah, o Darius está aqui, pô. Qual foi? Temos uma pistola. Nossa, que engraçado. O jogo prioriza muito o combate armado. Eu não posso, tipo, equipar a arma na mão. Eu tenho que apertar o botão de entrar na mira. Que bizarro, mano. E é o scroll do mouse. Não pode, tipo, ou de Oh, não, não. A situação aqui no norte está ficando sério. Você está abastecido o bomba vírus? Não. Cada caixa que eu vou, 10 mais, são graças. Se nós falemos para lançá-la, não será nada para parcer os cães. Ah, não! Calma, enfraqueça, segura o botão para empurrar inimigos pequenos e marcá-los para um tiro a queimar roupa. Atire, pressione para dar um tiro, ganhe uma vantagem, um tiro a queimar roupa elimina instantaneamente inimigos pequenos e causa dano considerável a inimigos maiores, entende? Então, existe uma mecânica de tiro a queimar roupa. Entende, gente. É engraçado que agora o meu ataque pesado só que sumiu, tá ligado? Eu não sei como é que eu faço para dar ataque pesado só. Eu não sei como é que eu faço para dar ataque pesado só. Nós estamos saindo de tempo. Tivemos, eu estou na zona de descanso. Ai! Barron! Barron, meu irmão. Você tem honrado o Imperium com a sua divórcia. Alfa, Helstruss, se você pode me ouvir, eu tenho a bomba de vírus. Vamos para o lançamento de órbitação. Isso é tão difícil como você pode nos ver? Vamos lá! O negócio desse jogo também, Chat, é no final, tá? O negócio dele é o endgame. Nossa, matou nosso amigo na nossa frente, cara, que terror. O negócio dele é o endgame. O negócio dele é o endgame. O negócio dele é o endgame. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Moleque, mas começou que foi uma loucura, hein? Tô até com a mão suada aqui, velho. Você é louco? Tô bebeu uma água, deu calor. Tá maluco, bicho. A jogabilidade, ela é um pouquinho desconfortável no mouse e teclado. Também porque tá com um pouquinho de sensibilidade muito alta no mouse. E tem aquele bagulho do combo pesado, né? Que eu até agora não entendi ainda como é que faz. Mas a parada é fluida, tá ligado? Ela é fluida, assim. Ela é muito divertida nesse sentido. E isso que era uma fase meio tutorial, né? Deu pra ver que, tipo, muitas vezes o jogo me aliviou ali pra não morrer. Pra não ter o desafio mesmo, né? Agora, cada cu... Cada cu é difícil de lidar. Quem tá certo tá aqui contida. Qualquer cicatrizes. O pecado foi fatal. Você sobreviveu apenas através do Rubicon surgery. Nós te tornamos. Você é um Primaris agora. Por que? Senhor Calgar mandou-se-se-se. Ele está aqui. Cone. Summoned by the Primarch. I must get back to the Watch Fortress. You have been reassigned. My place is with the Death Watch. The Inquisition can find no stain on you, Titus. Accused of heresy. You have served penance in the Death Watch for almost a century. And not once have you faltered. But you will never know redemption until you have faced the judgment of your brothers. Prove yourself to us and no true absolution. What is your life? My honor is my life. What is your fate? My duty is my fate. What is your fate? What is your fate? My fate is to fail. What is your fate? My fate is my fate. What is your fate? My fate is death. What is your pledge? My pledge is eternal service. É um belo início, né? Eu acho que isso aí é uma explicação da lore, né? Isso aí é uma explicação da lore pra gente jogar o multiplayer, todo mundo ser os personagens igual, mas diferente, né? Então... E aí? 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 Chef William! Se sistema... E aí? E aí? o desenvolvimento. Como sou eu. Sgt. Gadriel, o observador está pronto para ir. Sr. Chiron, este é Lieutenant Titus. Ele vai liderar a nossa equipe. É isso? Bem, eu vou ser feliz de ter um comando com essa experiência. O resto do equipe está pronto? Já está preparado na equipe de voca. Boa. Nós vamos embora. Nós vamos embora. Eu preciso jogar online. Convide amigos para o squadã. Jogue com eles o mapa de batalha no Estratégia ou na plataforma de lançamento para trocar o modo de jogo. A gente tem ali um botão de editar esquadrão. Deixa eu ver se ele... Beleza. Mapa da barcaça de batalha. Navegar entre os locais da embarcação e obter informações. No momento está tudo indisponível, porque a gente está meio que numa etapa de tutorial. Estratégia, plataforma de lançamento. E aqui tem um repositório de placas de dados. Em cada Quavarax Demerion, né? Que não devem ser os mundos que a gente pode explorar. De novo, o jogo ele é... Nossa, bem bonito, hein, mano? Mano, bem bonito o jogo, né? Bem legal, bem legal. Um estilo de arte bem maneiro. É... E um início muito forte, né, mano? Mas e aí? Será? Que é bom? Parece que a campanha leva mais ou menos 10 a 12 horas. Vamos zerar junto ou não vamos? Não sei. Vamos seguir no corre aqui, que eu estou empolgadão. Parece que vai ser irado. Tchau. Tchau.